Eu era casado no começo dos anos 80 com Kátia Maria Bastos, uma pessoa maravilhosa, professora de yoga, socióloga, mãe da minha primeira filha, mãe de Nayana, que é a minha primeira filha querida, e morava em Salvador, no bairro da Graça. Edmundo Caroso, que é um grande poeta e uma pessoa visionária, uma pessoa que escreve muito bem, e compositor também, estava chegando da Espanha, e foi passar um fim de semana na minha casa. E lá eu mostrei para ele que eu estava compondo uma música misturando Frevo com Arrasta Pé, lembrando de Gonzaga, lembrando dos compositores pernambucanos do Frevo com Capiba, lembrando de Duda, do Frevo, e daquelas orquestras maravilhosas de Frevo de Olinda. E mostrei para ele uma melodia que eu estava fazendo, e estava com o começo de letra, quando a estrela brilhar na cabeleira. E o Caroso se empolgou e fez comigo a música Cometa Mambembre. E foi ele também a pessoa responsável pelo sucesso da música Cometa Mambembre, porque foi ele que viu a força dessa música primeiramente. Eu, como criador da melodia e parte das letras dessa música, não tinha a visão exata de que essa música era tão forte. E o Caroso viu isso, como parceiro da música. Ele pegou essa música e foi a Maceió e entregou essa música em mãos do Carlos Moura, que gravou. Essa música deu Fantástico na Rede Globo, foi para o Fantástico, estourou. E é hoje, praticamente, uma das músicas mais regravadas da Bahia no mundo. Eu acho que já passou das 50 regravações, e todas as bandas aí que eu vejo têm interesse em gravar essa música. Já foi gravada por Luiz Caldas, Jamil, Banda Eva, Araqueto, Alcimar Monteiro e tantas e tantas pessoas que regravaram essa música. E, para minha surpresa, eu já vi até em CDs de bandas do Nordeste, como se fosse Domínio Clube. Isso aí é louco, né? E é uma música que realmente tem uma força muito grande. A Mari Maze e sua gente regravou também. E tantas e tantas pessoas regravaram o Cometa Mambembe. E se transformou realmente num hino das festas populares do Nordeste, como o Carnaval, como as festas juninas. E corre o mundo e... É incrível, realmente, a força que essa música tem dentro dela. É incrível a relação que ela tem com o povo. E tá aí, Cometa Mambembe, um grande sucesso de Carlos Pita e Edmundo Caruso. Será que você anda satisfeito com a vida que leva, rapaz? Cadê seus sonhos que você jogou pela janela em papéis de chocolate? Cadê aquele amor que você jurou ser a outra parte? Cadê o sol, a rua, o sertão, aquela presente certeza De que a vida em Marte Já não está mais no cais Quem te disse? Qualquer dia desse, pego a estrada e vou atrás do homem que toca blues Lá no Mississipi Qualquer dia desse, pego a estrada e vou atrás do homem que toca blues Lá no Mississipi Tô lendo aquele livro do Dalai Lama que você mandou Será que vai te fazer feliz dizer com todo sentimento Meu amor Hoje o que mais te faz falta é um emprego que pague todo o tempo Que você cursou Que garanta o pão que é nosso e aquela velha canção Rock'n'Roll Se você souber por onde anda uma chance de paz Por favor me avise Antes que eu pegue a estrada e vá atrás daquele homem que toca blues Lá no Mississipi Se você souber por onde anda uma chance de paz Por favor me avise Antes que eu pegue a estrada e vá atrás do homem que toca blues Lá no Mississipi Tô lendo aquele livro do Dalai Lama que você mandou Será que vai te fazer feliz dizer com todo sentimento Meu amor Hoje o que mais te faz falta é um emprego que pague todo o tempo Que você cursou Que garanta o pão que é nosso e aquela velha canção Rock'n'Roll Se você souber por onde anda uma chance de paz Por favor me avise Antes que eu pegue a estrada e vá atrás daquele homem que toca blues Lá no Mississipi Se você souber por onde anda uma chance de paz Por favor me avise Antes que eu pegue a estrada e vá atrás daquele homem que toca blues Lá no Mississipi Lá no Mississipi Legenda Adriana Zanotto